O termo especialista remete a uma pessoa que possui um conhecimento profundo e expertize em determinada área. Trata-se de alguém que se dedica e se aprofunda em um campo específico, adquirindo o nível avançado de conhecimento e habilidades. Um especialista é alguém que se destaca pela sua capacidade de compreender, analisar e resolver questões complexas dentro do seu domínio de especialização. Essas pessoas são reconhecidas por sua competência e autoridade no assunto, sendo referência e buscadas para orientação e assessoria. Um especialista, por meio do seu conhecimento aprofundado, contribui para o avanço e a evolução de sua área de atuação. Sua expertise é valiosa e impacta positivamente o campo em que atua, seja na medicina, engenharia, ciências, direito ou qualquer outro setor. Além disso, um especialista também pode desempenhar um papel importante na formação e no desenvolvimento de outros profissionais, transmitindo seu conhecimento por meio de ensino e mentoria. Para se tornar um especialista, é necessário dedicação, estudo contínuo, prática e atualização constante. É um caminho que demanda esforço e empenho, mas que traz consigo o reconhecimento e a satisfação de dominar um campo específico do conhecimento. Em suma, o especialista desempenha um papel crucial na sociedade, fornecendo um nível elevado de conhecimento e habilidades em sua área de expertise. Sua contribuição é fundamental para o avanço e a excelência em diferentes setores, impulsionando o progresso e a inovação em busca de soluções cada vez mais eficazes e aprimoradas.